Pessoal, tudo bom? Vou resolver aqui essa questãozinha da SpaceX de 2020. Eu considero essa questão aqui muito boa e dá para revisar muitas coisas, né? Então, bora lá. O ácido etanóico, também denominado usualmente como ácido acético, é um ácido orgânico e uma substância componente do vinagre. Considerando-se a substância ácido etanóico, pode-se afirmar que a primeira coisa que você teria que saber é desenhar a fórmula estrutural do ácido acético. É um ácido carboxílico com dois carbonos. Ácido acético, ácido carboxílico, está aqui o grupo funcional do ácido carboxílico e etanóico, porque são dois carbonos. Então, aqui eu vou colocar o isidrogênio só para completar, certo? Então, vamos ler aqui primeiro um. É um composto cuja fórmula molecular é C2H6O. Isso daqui já está errado de cara, porque em sua fórmula molecular só apresentou um oxigênio. E a gente tem dois oxigênios nessa molécula. A fórmula molecular correta seria C2, porque tem dois carbonos. A gente tem quatro hidrogênios e não seis, e nós temos dois oxigênios, certo? Então, não posso marcar nenhuma que tenha A, que tenha A1. Letra D e letra B eu não posso marcar. Isso já aumenta a minha chance de acertar a questão. Bora ver a 2 aí. Possui apenas ligações covalentes polares entre seus átomos. Então, a gente tem as ligações covalentes, pense nela como uma disputa de cabo de guerra. Pode estar ali alguém vencendo, seria o elemento mais eletronegativo, ou poderia estar empatado. Isso acontece quando o elemento tem a mesma eletronegatividade, geralmente quando é o mesmo elemento químico. Aqui, essa ligação covalente aqui entre carbonos é uma disputa de cabo de guerra empatado. Então, a gente tem uma ligação apolar. Não posso marcar 2 como correto. Então, vou descartar a letra C, porque tem 2 lá, certo? Agora, a gente vai ficar ali entre a letra A e a letra E. Se você se considera alguém de sorte, chuta aí. 50% de chance de acertar. Eu não me considero uma pessoa muito de sorte, então vou ler aqui. 3. Não vai me ajudar a desempatar a questão. Ela, consequentemente, está correta, porque aparece aí nas duas. Mas só para ver o que está escrito aí. Possui um carbono com hibridização SP2. É, apresenta porque a gente tem esse carbono aqui. Justamente, o carbono fazendo uma ligação dupla e duas simples. De fato, a gente tem um carbono SP2. Mas isso aí não me ajuda em nada a descartar. Bora para 4. 4 vai me ajudar. 4 vai me ajudar. 4 aparece aqui na letra E, mas não aparece em A. Possui dois carbonos assimétricos. Tem que ser um carbono que faça quatro ligações. E esses quatro ligantes têm que ser diferentes. Só esse carbono aqui faz quatro ligações simples. E aqui ele está ligado a três coisas iguais. Então, não tem carbono assimétrico aí. Então, essa quatro está errada. Então, já descarto a alternativa que é. E já vou ficar com a letra E. Se eu estivesse fazendo uma prova, eu já ia para a próxima questão. Mas, se a gente quiser saber um pouco mais sobre química, a gente vai ler aqui e ver por que que essas outras estariam certas ou erradas. A 5 está errada, né? Aparecia lá na letra E. Falava que o anidrido etanóico, que é essa substância aqui, anidrido é como se fosse uma gaivota, né? Seria isômero de cadeia. Não tem nem como ser isômero, porque não tem a mesma quantidade de elementos. Aqui a gente teria três oxigênios. No nosso ácido etanóico, a gente só tem dois. Então, nem é isômero. Bora ver aqui por que que essa estava certa, né? Já que aparece na letra A. Pode ser obtido pela oxidação energética do but-2-eno. O but-2-eno seria essa molécula aqui, ó. É uma cadeia principal com quatro carbonos, certo? 2-eno, então, tem uma ligação dupla aqui. Nessa oxidação energética, a gente quebraria a molécula. Observa que a gente tem aqui carbonos, né? Está fazendo uma ligação com outro carbono. Então, a gente forma ácido carboxílico. A gente formaria dois disso daqui, ó. Certo? A gente, no lugar da ligação dupla, colocaria isso. Cuidado para os casos em que você tem aqui, ó, mais um carbono conectado. Aí você formaria uma cetona, né? Você formaria uma cetona. Aqui, no caso, forma um ácido carboxílico, que é justamente o ácido carboxílico da questão, certo? Bora ver aqui a 7. A 7 está correta, está aqui na letra A. Em condições adequadas, sua reação com sódio metálico produz etanoato de sódio e gás hidrogênio. Isso é real. Quando a gente tem um ácido e coloca para reagir com um metal como esse daqui, o sódio, você vai produzir um sal, certo? Você vai produzir um sal e vai liberar hidrogênio, gás hidrogênio, certo? Isso daí está correto. Eu agradeço aí que você tenha assistido o vídeo e espero que tenha te ajudado. Vou fechar aqui a gravação. Tchau. Tchau. Tchau.